Oi gente, tudo bom com vocês? Pro vídeo de hoje então eu vim mostrar pra vocês uma pilhazinha de livros que eu quero muito reler e contar também porque que eu quero reler esses livros. A começar então por Um Caso Perdido da Colin Hoover, esse livro eu quero reler porque foi o primeiro livro dessa autora que eu li, eu gostei muito do livro quando eu li e eu li já faz alguns anos, acho que uns 5 anos, e eu quero reler pra saber se eu ainda vou gostar do livro no mesmo tanto que eu gostei lá naqueles tempos em que eu li pela primeira vez porque de lá pra cá eu já li outros livros da autora que eu não gostei tanto assim e esse aqui sempre foi o que eu mais gostei. E daí eu fico pensando, será que o livro é realmente melhor do que os outros que eu li ou será que eu não tenho mais a mentalidade que eu tinha quando eu fiz essa leitura e por isso talvez o livro hoje em dia não fosse tão bom assim. Então esse aqui é um livro que eu quero reler pra tirar essa dúvida aí da minha cabeça. Um outro livro que eu quero muito reler é O Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Eu li esse livro nessa edição aqui da Landmark Books e na época que eu li eu lembro que eu demorei muito pra ler, sabe? Eu não tava presa na história, eu não tava, sabe, mergulhando ali no livro e eu acabei a leitura gostando da história, mas achando que eu deveria ter gostado muito mais, sabe? Daí eu tenho a dúvida se não seria então o caso de eu escolher uma outra edição que é o que eu vou fazer, escolher uma outra edição, outra tradução, revisão, tudo novo pra poder reler esse livro e daí ver. Se o problema foi realmente comigo, que na época eu tava ali pensando em outras coisas, eu tava distraída com outras coisas, se o problema foi com a tradução desse aqui em específico ou se o problema foi com a própria história que não me prendeu tanto quanto eu imaginava que fosse me prender. Então, por ser um livro tão famoso, uma história assim clássica, super aclamada que muita gente gosta bastante, eu quero gostar mais desse livro do que eu gostei quando eu li pela primeira vez. Então é um livro que eu pretendo reler. Quero reler também O Proibido, da Tabitha Suzuma, porque é um livro que eu amei quando eu li pela primeira vez e é um livro que mexe muito com os sentimentos da gente porque aqui é uma história, caso você não conheça, que vai tratar de incesto. Então eu quero muito reler pra, sabe, enxergar com outros olhos de novo depois de, sei lá, bons um ano e meio, desde que eu li esse livro aqui e ver como que a história vai se mostrar pra mim. E eu já tendo conhecido, sabe, mesmo que eu já saiba o que tem aqui como que as coisas se deram, eu quero reler pra saber como que isso vai mexer comigo nos dias de hoje, sabe. Também quero reler um queridinho meu dos Young Adults que é o Todo Dia, do David Levitan. Agora vai sair filme, né, então eu queria reler ele pra poder assistir ao filme com a história fresquinha na minha cabeça. Eu não sei se eu vou conseguir ler a tempo de ir assistir no cinema mas com certeza eu vou ler esse livro aqui de novo antes de assistir, pelo menos eu espero conseguir. Eu não vou dizer com certeza, mas eu espero reler antes de assistir. Caso eu não consiga reler, eu vou assistir o filme e vou reler mesmo assim esse livro porque é muito legal, eu gostei muito quando eu li. E esse aqui é o tipo de livro que eu tenho certeza que eu vou gostar de ler hoje de novo porque é um livro que traz uma mensagem muito bonita sobre aceitação, sobre sexualidade, sabe, sobre você aceitar as pessoas não pela sexualidade delas ou pela opção sexual delas, mas sim por quem elas são. É muito bonito e eu quero muito reler esse livro aqui. Quero reler também A Voz de Chernobyl, da Svetlana Aleksevich, que foi o melhor livro que eu li em 2016 e é justamente por isso, né, gente. Esse livro aqui é um livro que traz muita informação sobre o que aconteceu lá em 1986 e não só informação pro lado da mídia nem nada. Tem também relatos das próprias pessoas, sabe, que viveram isso e é um livro que todo mundo deveria ler e eu quero muito reler pra, de novo, né, absorver mais conhecimento do que aconteceu nessa época e ficar com a coisa sempre fresquinha na cabeça. Quero reler Lolita, do Vladimir Nabokov. Eu tenho essa edição aqui, que deveria vir com uma jacket, mas eu comprei esse livro no Cebo muitos anos atrás e, enfim, veio assim, né. Esse aqui eu comprei na época em que eu comprava os livros e colocava a data neles. Então, olha só, tá aqui. Geniere Pimentel, 24 de setembro de 2012. Então, esse livro vai fazer seis anos que eu tenho, vai fazer seis anos que eu li, porque eu li ele assim que eu comprei e eu quero reler justamente porque eu já esqueci muita coisa dessa história e eu acho que hoje, sabe, a Geniere de seis anos depois da Geniere que leu isso aqui vai se ater a detalhes. Diz que eu não me ative quando eu tava fazendo a leitura pela primeira vez, sabe, então eu quero muito reler essa história em outra edição também, em outra tradução, porque essa aqui é bem antiga. Essa edição aqui é de 2003, tem ainda a Folha Branca, o livro é todo, sabe, rígido e tal, eu quero reler em outra edição e, enfim, né, ver o que eu vou achar dessa história, o que eu vou absorver dessa história. Por fim, eu quero muito, muito, muito reler Julieta, da Annie Forcher, que é um dos meus livros favoritos da minha vida e é um outro livro que eu tenho certeza também que eu vou adorar porque é um livro que vai ser ambientado na Itália, é um livro que vai trazer muito da história de Romeu e Julieta e que vai trazer também muito da investigação que essa protagonista vai fazer ao próprio passado na Itália. A protagonista é descendente de italianos e ela vai buscar, então, uma herança que a mãe deixou pra ela na Itália, um tesouro, e lá, então, ela vai conhecer mais sobre a história de Romeu e Julieta e tem, inclusive, cenas aqui de Romeu e Julieta. Gente, muito lindo, eu quero muito reler esse livro, é um livro que eu vivo indicando aqui pro canal, o meu tá até meio amarelado e, sério, é... eu quero muito reler esse livro aqui e eu comprei ele mais ou menos na mesma época de Lolita, então, acho que já tá na hora de eu fazer essa releitura. Ai, nariz coçando! Bom, gente, então esses são todos os livros que eu quero muito reler, dos que estão aqui na minha estante, né? Eu não sei se eu tenho outros ainda que não estão aqui, mas eu quero muito reler esses livros e eu espero muito conversar com vocês quando eu fizer essas releituras e espero que não demore muito porque o tempo vai passando e a vontade vai ou crescendo ou diminuindo, né? Independente de determinados livros. Mas era isso que eu tinha pra vocês hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu curtir se você gostou. Se você é novo, se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro das próximas novidades que forem saindo por aqui e já ativa lá o sininho pra você poder ficar recebendo notificação sempre que sair vídeo novo aqui no canal. Então é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo enorme e até mais. Tchau, tchau.